Redmi 9T, quando lançou, deu o que falar, mas parece que nem falava nada. E agora que ele tá compensando? Ah não, tá de brincadeira. Bom, vocês vão ver como é que tá o Redmi 9T, que tem o centro de controle transparente, pelo menos isso, que os outros tá tudo cinza, tá barato. Bora lá conferir? Não esquece de instalar o nosso aplicativo Economizou. Ele te ajuda sempre que for comprar algo pela internet, comprando o preço do produto que você quer com outras lojas automaticamente e te mostra onde tá mais barato. Gostou? Instala aí! Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês lembram do Redmi 9T? Não é um celular antigo, na verdade ele foi lançado depois do Poco M3. Que muita gente só fala do Poco M3, Redmi 9T, aí ó, precinho baixo, depois de alguns, muitos meses de uso, será que tá valendo a pena? Talvez seja o aumento dele por conta do preço. Eu liguei essas luzes aqui atrás, porque eu falei assim, eu quero montar um fundo legal pro vídeo, mas eu liguei essas luzes porque eu estou de caminheta cinza, parece que eu tô com fundo verde, só tá flutuando aqui, mas não. Então, ó, se inscreve aí no canal, mas se inscreve que me ajuda demais e deixa o like, deixa muito like nesse vídeo pra ajudar. Bom, vamos conhecer, quem não conhece, né, e quem já conhece o Redmi 9T, esse celular aqui bem bonitão da Xiaomi, eu gosto bastante desse smartphone, por quê? Ele é um Poco M3 um pouco melhor, né, da linha Redmi. A linha Redmi é a linha que faz mais sucesso da Xiaomi e não é à toa, né? A gente sabe que tem celularezinhos bons e baratos. E o Redmi 9T tá bem legal hoje, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu fui ver lá, navegar, ver quanto tá custando os celulares. Meu amigo, ele tá na faixa de mil reais, mil e cinquenta, e era um celular que era vendido a mil e trezentos. Então, assim, ele deu uma queda de preço boa, meu, milão. Aquele celular de milão é bom, vocês vão ver nesse vídeo. Então, bora lá. Começando com o design. Eu já não acho tão legal esse nome Redmi, mas é claro, você sempre usa com capinha, e isso acaba sendo, não sendo um problema, né, pra maioria das pessoas. Na verdade, você nem vê ele, dependendo do reflexo. Eu acho que poderia ser um pouquinho menor. Mas, beleza. Aqui você tem as três câmeras dele, né. O que falta aqui é uma câmera ultra-wide? Ou esse aqui tem? Não lembro, mas a gente vai ver quando for ver as fotos. Mas, ó, leitor digital já é na lateral. Isso é bom e bem rápido. Olha só, ele está super atualizado, já na MIUI 12. O centro de controle dele é transparente. Alguns celulares aqui ficou cinza. Isso aqui, assim, bem mais bonito, assim, do que tudo cinza. Olha lá, deixa eu ir em configurações pra vocês verem, ó. Tem até uma atualização disponível, mas é atualizaçãozinha normal. E ele está aqui, ó, MIUI 12. A minha versão tem 64 GB de armazenamento. E olha só, o design dele também está bem completo. Ele tem entrada para o fone de ouvido. Ó, ele tem o alto-falante tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. É estéreo, ou seja, sai o áudio aqui e aqui. O que é muito bom, meu. Por milão, é um recurso e tanto que você não vai encontrar em celular que custa mil reais. Não mesmo USB-C e entrada para o fone de ouvido, né? Como eu disse pra vocês. O editor digital fica aqui com o próprio botão power. E olha só, funciona muito bem, muito bem mesmo. MIUI 12, tudo atualizadinho. Depois eu vou abrir aqui o pump só pra vocês verem como é que está. Mas, meu, está bem legal. Assim, o celular é bem completo. Como eu falei pra vocês, esse recurso aqui do alto-falante estéreo é pra poucos celulares. Celulares mais caros acabam tendo isso. Quando você coloca pra assistir um vídeo, ouve uma música, principalmente se você colocar o celular assim na lateral, você vê o som saindo aqui e saindo desse lado. É outra coisa e é um recurso legal. E, meu, está muito barato. Pelo que a gente tem de smartphones hoje, se a gente pegar celulares que custam mil e trezentos reais, não tem. Às vezes o que esse celular custa mil, tem. Então, é legal. Eu vou deixar o link dele na descrição direto da Amazon Brasil. Você ainda consegue parcelar em dez vezes sem juros e chega rapidinho na sua casa. E tem a garantia de AZ também pra ir completo. Vamos lá. Primeiramente, desempenho. Vamos ver o desempenho desse celular aqui. Ele tem um processador Zepregle 662. Deixa eu fechar tudo que está aberto. Fechar e vamos abrir o pub enquanto isso. Ele tem o Zepregle 662, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. Tem a versão com 128 GB também. Esse processador, ele é bem interessante. Ele consegue rodar todos os jogos da Play Store sem esquentar cabeça e faz uma pontuação com cerca de 175 mil pontos no benchmark. Essa pontuação é muito boa. Por quê? Você precisa de mais ou menos, sei lá, 100 mil pontos, você já consegue rodar a maioria dos jogos de boa no celular. Só que a maioria dos celulares intermediários na faixa de 1.300 reais tem essa pontuação. Então, considere esse celular muito bom pra quem vai jogar. Não é um celular gamer, nem nada disso, mas ele tem um processador legal que vai dar conta de rodar qualquer jogo da Play Store. Olha só, está abrindo aqui o pub. Abriu aqui, bem rapidinho. Vamos ver o gráfico dele como é que funfa. Configurações, gráficos. Dá pra jogar aqui no balanceado. Ok, fecha. Enfim, de boa. Vamos iniciar uma partidinha pra gente ver. Só se vai rodar liso mesmo. É claro, dependendo do jogo, ele vai se adaptar. Não vai rodar nada no máximo. Alguns jogos vai rodar, é claro. É que o pub é um pouquinho mais pesado. Free Fire. É, amigo. Mas vá. Vá de boa. Free Fire vai rodar tranquilaço. E, assim, pub também. A maioria do Call of Duty vai conseguir rodar tranquilamente, como eu vou abrir aqui pra vocês. E tarefas básicas, também, ó. O jogo vai funcionar normalmente, perfeitamente, ó. Sem lag, sem nada. Liso, liso, liso. Ah, vou responder minha mãe aqui rapidinho. Respondeu. Vou voltar pro meu game. Hã? Hã? Voltou? Eu guardo a tela desse lado. Não consigo jogar com a tela do outro lado. Então, você consegue jogar aí com tranquilidade nesse smartphone aqui. De boa. Desempenho? Ok também, meu. A gente tá falando só que custa mil reais. Rodando pub, Free Fire, qualquer jogo da Play Store, você rodar. De boa, aqui. Qualquer outra tarefa que você for fazer, o WhatsApp trabalha, meu, vai rodar tranquilamente. Outro ponto é as câmeras. Ele tem a câmera principal de 48 megapixels com sensor da Samsung. A câmera dele é boa, a câmera de trás. E ele tem, sim, a câmera ultrawide, né? O Poco M3 que não tem a câmera ultrawide. Isso aqui já traz a câmera ultrawide, que é um recurso bem legal. Então, as câmeras de trás dele sempre são melhores do que a da frente, né? Ele tem a câmera bem legal de 48 megapixels. Tem a câmera ultrawide de 8 megapixels. Tem a lente do modo retrato e a lente macro também pequenininha. Tem quatro câmeras. Uma é bem pequenininha. E o interessante é que ele grava vídeos em 4K. O que não é o ponto forte dele é a câmera frontal. Tem 8 megapixels, mas mesmo assim dá pra tirar algumas fotos legais, principalmente se eu tiver uma boa iluminação. Se eu não tiver uma boa iluminação, eu não vou ter fotos tão boas assim. Porque a gente tá falando só que a coisa é R$1.000, 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 R$1.000. E é isso. Celularzinho bem completo. Outro ponto que é um grande destaque aqui é a bateria. 6.000 mAh de bateria. Meu, a maioria dos celulares intermediários, até celulares mais tops, tem uma bateria menor que isso. O padrão aí vai ser 5.000 mAh, 4.500 para celulares da Samsung. Esse aqui tem 6.000 mAh. Significa que você vai ter bateria para até dois dias de boa. De boa. Um dia, não, não tem como você gastar essa bateria assim. Só se você falar assim, vou sugar a bateria. Aí vai. Colocar muito perto de um iPhone, acho que é irrapa um pouco a bateria. Mas se é uma bateria de 6.000 mAh, que dura aí, meu, o seu dia de boas. Você fala assim, eu uso demais. Então é pra você. O foco dele realmente é a bateria. É algo que é um diferencial comparado a outros smartphones. Tem um leitor digital, USB-C, e ele tem um carregamento de 18 watts. É um carregamento padrão aí, bom, uma velocidade ok, né? E assim, bateria bem grande. Leitor digital, um celular bastante completo, rodando a MIUI. Então dá pra você ter todos os recursos da MIUI. Por exemplo, vou tirar print, fiz o três dedos aqui, ou outros recursos pra duplicar aplicativos. Você consegue fazer muita coisa aqui dentro desse smartphone. Eu acho que é bem legal. Os diferenciais realmente é a bateria, tem o alto-falante estéreo, que é recurso que você não vai encontrar em celulares que custam R$1.100, de jeito algum. Você não vai encontrar se não for da própria Xiaomi, né? De outra marca vai ser difícil. Deixa o like no vídeo. Na minha opinião, se vale a pena, vale por esse preço. Se ele tiver R$1.200, não vale a pena. Por mais R$100, você leva um Redmi Note 10. Agora, por R$1.100, R$1.050, vale muito a pena. Pra baixo de R$1.100, pode comprar. Se tiver mais caro, aí não. Aí você fala assim, poxa, agora tem outras opções também no mercado pra me dar uma olhada. Mas esse smartphone acho que vai cumprir o seu papel em fazer quase tudo que você precisa, né? Só umas coisinhas aí, vai ficar faltando a prova da aula, mas tá bom. Só de milão, tá de boa. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.